Vamos à sequência do caso das meninas que foram oferecidas, elas foram oferecidas para o sexo por 50 e por 100 reais. Eu tenho o prazer de receber aqui minha amiga psicóloga, doutora Maria Rita. Como vai Maria Rita? Tudo bem? Muito obrigado, viu? Por estar conosco aqui. É sempre um prazer estar com você. Para participar de um assunto aí pesado, importante como esse que nós estamos abordando, que envolve educação, envolve menores. Envolve a questão da sexualidade, envolve uma doença, que é a doença do século, que é a pedofilia. E eu quero mostrar a você um depoimento para que você possa analisar o depoimento dessas meninas. E eu conversei com elas, quero mostrar primeiro o depoimento da menina de 11 anos de idade, a menina de 11 anos, contando para mim como tudo aconteceu. Eu, menina de 11 anos, conversando comigo, contando como tudo aconteceu, que elas foram até a chácara desse pedófilo aí. O cara tentou abusar delas, depois tentou vendê-las. Para que você possa nos orientar e orientar os pais que estão nos assistindo agora, que não é possível que uma menina de 11 anos de idade saia sozinha pela rua, né? Sendo suscetível aí a ser abordada por um pedófilo, né? Que infelizmente estes cânceres estão assolta pela sociedade. Vamos ouvir a menina de 11, em cima do fato. Você é a garota de 11 anos de idade que foi chamada pela outra para ir até esse local, essa chácara, né? A sua amiga, como é que ela chamou você para ir lá? É, ela chamou. O que ela falou para você? Ela falou assim, que o homem está chamando, não sei lá. Ela falou isso para mim. Agora, você estava aqui na sua casa, né? Você estava aqui? Eu estava. Ela veio até aqui para te chamar? Veio. Ela veio até aqui, te chamou, falou o que para você? Você, ah, vamos na chácara, que o homem está ali. Eu falei, eu não vou, né? Ela pegou e falou assim, vamos. Aí eu fui. Você é amiga dela de onde? Conhece ela de onde? Ah, lá no Fó, eu já conheci ela. Eu era lá no bar lá, eu conheci ela. Num bar? É. Conheci ela lá. Mas você conheceu ela como? Você estava com alguém? Ah, eu estava com a minha mãe, eu conheci ela, ela ainda conversou e, né? Bom, aí você fez amizade com ela, ela veio aqui te chamar, mas aí no que ela falou para você para ir nessa chácara, ela falou o que? Que ia ter o que lá? Ela falou assim, ah, que lá ia ter piscina, né? Ela pegou e falou assim, ah, eu não vou não. Peguei e fui. Ela falou assim, ah, vamos, vamos, que eu estou perdendo muito, eu peguei e fui. Você não desconfiou de nada, até então, numa piscina e tal, você achou que não tinha nada de errado. É, eu não desconfiei de nada. Aí eu peguei e fui. Aí foi junto com ela, foram como a pé? Você saiu daqui, foi a pé? De pé, de pé. De pé. Daqui até a chácara, se for a pé? Aham. Andaram bastante? Aham. E aí quando chegaram lá, esse rapaz, o Joel, ele estava lá já? Aham. Já estava lá? Aham, já estava lá. E aí quando vocês chegaram, o que ele falou para vocês? Aí ele falou para nós trocarmos para nadar e ela pegou ela, empurrou ela na piscina, aí ficou enforcando ela lá, enforcou ela lá dentro da piscina. Dentro da piscina? É. E com você? Com você, ele, comigo não, mas não foi nada. Mas você colocou o quê? Biquíni? Não, eu estava de roupa. Aham. Aí ele pegou, empurrou ela e ficou lá enforcando ela. Ela pegou isso e falou assim, socorra, me ajuda. Eu peguei, ajudei ela, peguei e puxou a mão dela. E depois disso? Ah, depois ela pegou isso, ela saiu correndo, só que daí não deu, o portão está trancado. Aí ele pegou, ele mandou ela trocar de roupa. Eu peguei e falei que eu não ia trocar disso. Eu sei que se eu não trocar, eu ia matar eu. Só isso. Ela começou a ameaçar, então? Aí começou a ameaçar. Mas aí ele começou a passar a mão em vocês? Passou a mão na... E ficou... Ficou passando na... Partezinha, mas... Passando a mão nela? É, nela. E em você? É, ficou passando a mão aqui, assim, tudo. Ficou passando a mão no seu corpo também? É. É? É. Aí você achou, você viu que estava alguma coisa, estava esquisita lá. É? Aham. Aí o que você fez? Peguei e falei assim, vamos embora. Aí ele falou, vamos... Ele... Aí me pegou e me foi embora, né? Aí o homem me mandou... Ele pediu carona, que se não ele não pedisse, ele disse que ia matar ela. Aí peguei e... Foi pedir carona, né? Pegou e pediu. Aí o homem pegou e chamou a polícia, né? É nisso que vocês entraram com ele no carro? Aham. É? É. Aí ele falou que ia levar vocês? Falou. Só que no carro, ele... Continuou a passar na mão? Nela, não em mim. É. Continuou a passar na mão nela? Caiu com tudo, assim, atrás, aí ficou... E ficou passando na mão nela. É dentro do carro aquela confusão toda? É, é. Até o momento que ele parou e chamou aquele outro rapaz e ofereceu vocês para o rapaz? É. É? E você ouviu ele falando, dando preço? Não. Não ouvi. Não ouvi. Você ficou sabendo, né, que ele queria vender vocês para o rapaz? Eu não fiquei sabendo. Ofereceu... Pediu dinheiro para que vocês saíssem com o rapaz? Pediu. E eu não... Eu não... Eu não fiquei sabendo de nada. Você nunca tinha visto esse Joel antes? Eu, assim, era amiga dela, né? Não sei. Era amiga do pai dela. Agora, depois dessa, você não vai sair nunca mais com estranho, né? Não. Vem com esse papo. Ah, vamos ali. Conversar com você, não cai mais nessa, né? Não. Psicóloga Maria Rita comigo ao vivo aqui no estúdio. Uma lata para você. Uma menina de 11 anos sabe o que está fazendo ou pode ser ingênua ao ponto de acreditar na conversa de um homem que diz que vai levá-la numa piscina? Olha, aí tem vários fatores. Olha, aí tem vários fatores. A princípio, uma menina de 11 anos, mesmo legalmente falando, ainda é uma criança. Não é nem adolescente. Então, com 11 anos, ela ainda é uma criança. E pelo que a gente está vendo, pelo que eu pude acompanhar aí nas suas imagens, trata-se de uma criança carente, uma criança de poucos recursos educacionais e socioculturais, econômicos. Então, para essa criança, ou para qualquer criança, uma piscina é uma coisa... Um atrativo. Muito atrativo. Mas aí faltou atenção por parte dos pais para orientá-la e instruí-la que ela não poderia sair sozinha dessa forma? É, com certeza. Mas eu acredito que essa deve ser uma história de vida dela. Eu não conheço os precedentes, não é? Mas por conhecer essa população, que é uma população com a qual eu trabalho também, no CeproSom, a gente sabe que existe, por trás disso, uma família, muitas vezes... Eu não gosto muito de falar em desestruturada, porque a gente fala o que é estrutura, né? Às vezes a família tem uma estrutura de pai, mãe e filhos e não é afetiva. Muitas vezes falta uma família afetiva, uma família que tem uma certa regularidade de refeições, de diálogo, de conversa. Onde é que estava, nesse momento, essa mãe e esse pai? Provavelmente, você até pode me responder e os telespectadores também podem me dizer, eles estavam trabalhando. Tá bom. Mas numa família afetiva, amorosa, um pai e uma mãe, quando vão trabalhar, por mais humilde que seja esse trabalho, ou essa criança vai ficar na casa numa parente, ou vai ficar numa creche, enfim, vai estar sendo cuidada por alguém, não é? E pelo que eu percebi, essa menina estava sozinha, ela estava com uma amiga, já vem vindo assim, ela encontrou com a amiga no bar, o que ela estava fazendo no bar? Esquisito, né? Forró e tudo assim. É, vem toda uma conversa atrás. Eu vou mostrar na sequência os pais. Eu quero análise da doutora Maria Rita a respeito do que falam os pais dessas meninas, porque é realmente algo preocupante. Você ouvirá os pais na sequência do caso completo em cima do fato.